Música Com mais de 40 anos de existência, a bandalheira, com seus pinicos nas cabeças e seus instrumentos harmoniosamente desencontrados, levam alegria e marcham pelas ruas de Ouro Preto. E como eles recebem muito bem quem se apresenta devidamente uniformizado, nós vamos entrar e conhecer por dentro da bandalheira no festival. Assim que eu conseguir dar o nó na gravata. Música Estou com o Ademir Alves aqui da banda, bandalheira. Dê-me em conta pra gente, como é que surgiu a banda, há quanto tempo a banda existiu? A banda está fazendo 41 anos, né? Muita alegria, esse evento tão importante, né? O Carnaval, e a gente participa de outros eventos também, na aniversário de bandas centenárias, né? E o Virgílio, na época, estudante de bioquímica, né? Na escola de farmácia, ele teve essa ideia de criar a bandalheira com a Ouro Preto. Mas aí, e se eu não for o músico e tiver um instrumento que eu não consiga tocar, posso me enfiar no meio da banda? Não pode, na verdade, aceita. O importante aqui é participar. Porque aqui nós temos músicos e temos aqueles que também, os componentes que não são músicos. Mas o importante é a participação. Se entendeu? Desde que esteja uniformizado, né? O que é que significa cada elemento desse uniforme? Por que ele é assim? É uma sátira nas bandas militares, né? A bandaleira, quando foi criada, é uma sátira, é banda militar. O pinico, né? Na verdade, se lembra um capacete, né? Um batalhão de guarda, na época, 21 de abril, quando o pessoal saía desfilando ali pelo lado da escola de Minas, né? Eles desfilavam ali, tão bonito, prende o capacete. Então, meu irmão inspirou. Não pode pôr o capacete, pôr o pinico. Você entendeu? E a camisa branca, e a gravata, a língua de vaca, calça preta, butinão, preto, entendeu? Então, esse é o uniforme tradicional. No primeiro dia, nós saímos fantasiados, cada um da sua maneira. Já no segundo dia, uniforme. Esse sucesso, a bandaleira, é do povo. O povo de Ourocrito gosta, então nós desfilamos para o povo. Sucesso, então, a banda bandaleira. A banda bandaleira, Falkão, eu vou apresentando. Todo mundo de penico na cabeça. Banda bandaleira, não por dentro do festival. Até o próximo. Tchau.